Era uma vez uma pacata cidade chamada Belezura, em que a maioria dos dias tinha sol. Em que as crianças poderiam sair para brincar no parquinho e passear com seus cachorros. E que os senhores e senhoras poderiam ficar sentados na varanda, esquentando seus pés, selados e sol. Todas na cidade de Belezura viviam com saúde e harmonia. Até que um vírus invadiu e se espalhou pela cidade. Ele era invisível. Ninguém poderia saber onde ele estava. Mas por onde ele passava, deixava suas vítimas muito doentes. Elas sentiam falta de ar, febre e também de muito. A prefeita, muito preocupada com os cidadãos da sua cidade. Pediu para aqueles que não houvesse necessidade de sair, ficassem em suas casas. Nem para pegar e nem transmitir a doença. Ela, junto com os agentes de saúde, fizeram algumas recomendações para os cidadãos. De lavar bem as mãos e de passar ao cristão. Assim, os cientistas da cidade de Belezura ficavam sabendo que um vírus invisível invadiu a cidade. Resolveram capturá-lo e estudá-lo para restaurar a saúde e a harmonia da cidade de Belezura. Depois de muito pesquisa, os cientistas conseguiram inventar um infraóculo. Então, os cientistas saíram dos seus laboratórios com o infra-vírus para encontrá-lo e capturá-lo o vírus para então achar uma cura para a cidade. Assim que os cientistas passaram por um parque, no parquinho, na cancha de areia, no cantinho da cancha de areia, estava lá com o vírus. Então, mais do que depressa, pegaram suas ferramentas e foram lá capturar o vírus. Mas ainda bem que as crianças não estavam brincando no parquinho. Correram para o laboratório para achar a cura. Depois de muito tempo e muita pesquisa, os cientistas conseguiram criar a cura. Fizeram então vacinas de pulverizadores. Cientistas chamaram então para ajudar os agentes de saúde e os bombeiros. Os agentes de saúde ficaram responsáveis de irem casa em casa para vacinar os cidadãos. E os bombeiros ficaram com a função de pulverizar a cidade para que o vírus não ficasse escondido por aí. Assim, com a ajuda de todos. Da prefeita, dos agentes de saúde, dos cientistas, dos bombeiros. Também aqueles que lavaram as mãos e não saíram de casa. Foi restaurada a saúde e a harmonia da cidade de Belezura. E aí Legenda Adriana Zanotto